Oi minha gente, tudo bem com vocês? Como estão? Espero que bem. Não sei se vocês reconhecem aqui esse cenário. Tô na hipnose, essa fica aqui na rua do hospício, tá? E eu vim mostrar algumas coisinhas pra vocês, né? Faz um tempinho que eu não venho gravar aqui, e aí eu vou fazer um tourzinho e focar em algumas coisas. Primeiro, são essas fronhas aqui, capas pra travesseiro, na verdade, né? Tá 20 reais a unidade, minha gente, mas a qualidade é boa, tá? Isso aqui dura muito, eu posso falar porque eu tenho, e tá custando 20 reais a variedade de cor, é incrível. Tem rosê, ó, tem rosa, choque, tem verde, tem esse tom de telha aqui, que é lindo. Roxo, azul, cinza, begezinho, ó, mais tons de verdes aqui embaixo, mostarda, cremezinho. Pra cá tem esse tom de abacate, ó, que é lindo, bem moderno, azul marinho, roxo, lilás, né, na verdade. Esse daqui, imagina você fazer tom sobre tom, é porque aí na câmera não fica fiel pra vocês. Mas eu adorei a qualidade e a variedade de cor. Também tem protetor, ó, capa pra travesseiro, e ela é impermeável, sabe? Ótima. Aí pra cá, ó, aqui na loja tem várias utilidades, né? 20 reais, é, lixeirinha. Tem de 13 reais também, essa daqui eu gostei porque ela é fininha. Então pra quem não tem muito espaço é ótimo. Tem assim, ó, também, rosa e azul, né, pra quarto infantil. 24,99 o triturador, ó, com a tampinha branca. Aqui na parede, já tem potes por 6,50, tem esses aqui, ó, com a vedação muito boa, 6,50 também. E tem kitzinhos também por 6,50, tá ali, ó. São kits com 3 unidades. Aí pra cá tem copo, mais lixeirinhas ali, ó, pra quarto infantil, 6,50. Tem fruteira, tem organizadorzinho aqui também por 6,50. Copos pra aniversário, né, coloridos, ó. Olha que massa. Tem bolsas também, isso daqui pra mim é novidade, eu não tinha visto ainda. Bolsas temáticas, ó, por 13 reais, minha gente, que ótimo. Olha, elas são tipo um plástico, sabe? Aí tem, assim, da Minnie, tem das princesas, tem da Frozen, tem do Homem-Aranha, por apenas 13 reais, eu gostei muito. E dia das crianças chegando aí, viu? Eu amei. Aí tem vários brinquedinhos aqui também, ó, por 13. Tem Barbie também, essas daqui tão de 4 reais, ó. Essas daqui tão de 13, ó. Uma variedade muito boa. Aí tem ferrinho, liquidificador também, por 13. Pra cá, algumas decorações, ó, de 6,50 passarinhos. E é isso, vamos seguir agora aqui pro fundo da loja. Deixa eu mostrar pra vocês esse daqui que eu tô querendo mostrar, que é uma mesinha posta que eles fizeram antes. Tem esses organizadores aqui de 13 reais também, porta-bolo por 13. Olha que fofa essa mesa. 13 reais, né? Essas boleiras também aqui embaixo. E aqui, ó, os pratinhos. Esse prato é lindo, ele é cremezinho. Eu acho que eles tão vendendo aqui. E aí eu vou mostrar pra vocês, né? O que eu encontrar que tiver aqui nessa mesa, eu mostro. Olha que massa. Gostei. Olha só esses organizadores também, pra mim, é novidade. Tá 25 reais e é tipo aquele que faz uma gaveta, sabe? No armário, quando você não tem espaço. Tem no branco e tem no preto, no mesmo tamanho. Pra cá, por 10 reais, tem esses joguinhos americanos. Tá? Tem amarelo, tem verde, tem azul. Aqui nessa parede, eles têm tábuas, ó. Várias tábuas. Mais potinhos, né? Que vocês sabem que aqui é o paraíso do pote. O paraíso do pote. Tem muito pote. 13 reais, ó. Essas canequinhas. Aí eu amei essa cor. Eu tô amando, gente. Essa cor é tipo um tom de telha, sabe? É chamado... Esqueci agora a palavra. Quando eu lembrar, eu falo. Tem verde, tem preta, tem azul, branca. Essas daqui também mais simplesinhas, ó. Garrafas. Tem várias. Essas daqui estão de... 13 reais, ó. Bem grandes aqui pra cima. Mais canequinhas aqui temáticas, ó. Garrafas aqui. E... Pra cá tem esse kit de pote com quatro, ó. E olhem só os pratos, minha gente. A variedade é bem boa. Ai, eu amo esse prato. Eu achei ele lindo. Lindíssimo. Tá custando 20 reais. Confirma aqui pra mim, por favor. Acho que... Acho que é de 20. Que tá custando... É? É. 20 reais, ó, minha gente. Tem cinza. Tem vermelho. Tem esse verde aqui. Que é lindo. Bem moderno. Tem esse azul também. Esse daqui com a bordinha dourada. Tem prato temático de hambúrguer e pizza. E tem esses daqui, ó. Que são tudo pra mim. Olha que lindeza esse amarelo, minha gente. Eu sei que muitas amigas amam amarelo aí. E aqui a variedade tá muito boa. Tem esse amarelo. Tem esse cor de telha. Que é o mesmo esquema daquela canequinha que eu mostrei pra vocês. Tem esse off-white aqui. Ele não chega a ser branco. É tipo um cinza. Meio desbotadinho, sabe? Tem verde também. Esse daqui também tá lindo, ó. Maravilhoso. Ó, pra cá tem porta-tempero. São três unidades por 13 reais. E olha só o que eu encontrei aqui. Também por 13 reais. Tá valendo muito a pena, ó. Que lindo, gente. Igualzinho o meu. Tem um desse bem parecido. Eu comprei por esse preço também na tacada dos presentes. Mas não tem mais. 13 reais também esse porta-frios, ó. Com três unidades. Que dá pra você armazenar aí três tipos, né? De frios. E tem no goiaba, no azul, no verde e no transparente, né? Pra quem gosta também tem porta-bolacha, ó. Muito legal. Ou macarrão também. Pode ser. Tem esses potões também aqui, ó. Que eu acho muito massa. 4 litros e 400 ml. Tem verde, azul, vermelho e essa corzinha aqui, ó. Que eu não sei identificar. Pra mim isso é um rosê. É tipo um rosê, sabe? Bombonieres aqui pra baixo, ó. Eu acredito que esteja por 20 também. Porque é por ilha, né? Ó que massa. Os preços. Tem baldinho de gelo aqui também, ó. É por 20 reais, minha gente. Olha esse baldinho. De gelo de acrílico. Que legal. 20 reais esses arranjinhos aqui também, ó. Já vem o vasinho com a plantinha. Tem colorido, ó. Várias cores. Aí aqui são 13 reais, né? Que são essas tigelas aqui em vidro. Tem esses copos que eu amei. Minha gente, que copo enorme. Tá valendo muito o preço. Tem esse daqui, ó. Que ele tem tipo uma textura. Tem esse outro. Que tem outro modelinho de textura. Que são tipo umas bolinhas. Tudo em vidro, tá? Tem taças também por 13. Essas aqui também são 13. Tá? Agora nessa loja aqui da Imperatriz. Só tem transparente e a dourada. Aí deixa eu arrodear por aqui. Por aqui tem bacias por 13 reais também. Bacias enormes. Aqui tem vasinhos. Aqui tem vasinhos, olha. Um mais lindo que o outro. Por 13 reais também. Valendo muito. E olha esses vasinhos pra quarto infantil. Com tema, né? De cachorrinho. Olha que fofo, gente. Tem cachorrinho, tem abelha, tem panda. Deixa eu ver o que mais. Sapo, joaninha. Variedade boa por aqui, viu? Aí pra cá, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Umas forminhas que eles têm. Molde. Ó. Tem assim de bonequinho. Estrela, coração. Flor. São várias. Aqui são maquiagens, né? Vocês sabem que eles também vendem, ó. Muita maquiagem. Tem de tudo. Tem sombra. Tem corretivo pra sobrancelha. Tem essas necessárias, ó. Também estão de 13. Tem água micelar. Deixa eu ver o que é isso. Cola para glitter. Bronzeador. Um monte de coisa. Aí pra cá, ó. Tem várias utilidades em plástico. Esses ganchinhos também aqui são tops. Deixa eu tentar ver quanto que tá aqui esse... Esse paredão. Ó. Isso daqui é bom pra colocar na parede e pra pendurar, né? Bolsa, chave. É bom que é bem discreto. Hum. Pra cá são mais potinhos. Aqui tem algumas utilidades, ó. Mas também voltado pra maquiagem. Tem esponjinha. Alguns pincéis. Pra cá mais potinhos. Aqui são os porça-temperos, né? Que eu adoro particularmente. Olha que lindos. Eu amo esses porça-temperos, gente. Eu acho fofo demais. Ó. Tem esse daqui também com a tampinha preta. Variedade muito, muito boa. Aí mais potinhos. Garrafinhas pra cá. Deixa eu ver o preço dessas. Tá 2 por 4. 2 por 4, ó. Dessa daqui. Tem mais potinhos aqui, ó. Esses mini potes. São 4 unidades por 4 reais. Ó. Coroa. Isso aqui é bom pra festa, né? Essas coisinhas aqui, ó. Pra lembrancinha. Pra servir. Ó que massa. Variedade muito boa. Tem mais potinhos aqui com a tampa dourada. Aqui nessa outra ilha, gente. São porta-guardanapos. Algumas decorações, ó. Tem bolzinhos aqui também. Ou então pra servir sobremesa, né? Por 4 reais. Tem porta-vela também, ó. Tem mini licoeira. Tem pratos azuis e transparentes. Tem esses copinhos aqui, ó. Também por 4 reais. Esse daqui é de acrílico com essa bordinha dourada. Aqui vendi algumas bijuterias também, ó. Que vale a pena dar uma voltinha pra ver, né? Tudo direitinho. Ó. Tem muita coisa legal aqui, viu? Nessa loja. E o que eu gosto é do preço, minha gente. Muito baratinho. Coisa a partir de 4 reais. Aqui no fundo da loja eu nem vou dar... Nem vou focar muito. Mas é coisa de festa, ó. Pra cá, pro fundo. Aí tem mais potinhos, né? Como eu falei pra vocês, muito pote. Tem coisa de papelaria aqui também. Tipo post-it, estojo. É... Lápis de couro. Alguns tipos de papel aqui, ó. Pra fazer trabalho. E pra cá é isso. Aqui tem mais utilidades, ó. Ó. Pompom, cílio postiço, serra, linha. Esse pente famosíssimo aqui, ó. Ai, já precisando até de uma linha branca. Será que tem? Linha. Tem esse tipo de pente, ó. Tem mais pentes pra cá. Esses daqui estão por 1,50 a unidade. Aí tem esses porta-escovas, ó. Também é bem útil, né? Deixa eu ver o que mais. Tapetinhos que agora eles estão vendendo também, ó. Tapete de entrada. Eu gostei desse marrom. Tapete de entrada. Tem vermelho, tem cinza, marrom, verde, azul. Várias cores. Uma unidade muito boa. Deixa eu ver quanto que tá. Tá 20. Todos esses aqui, ó. Tão de 20. Esse daqui também, que é um kitzinho pra banheiro. Também tá 20. Deixa eu ver. São 3 unidades. Ó. Pra cá tem mais também tapetinhos. Esse daqui estão de 13 reais. Tem de bem-vindo. Tem esses mais felpudinhos. E são coloridos, tá? Tem rosa, tem azul, tem lilás. Caso você esteja aí precisando. Vazinhos, né? Que tem muitos pra cá, ó. Muitos vazinhos. Vou expor... Acho que é 6,50. Porque tá ocupado ali. Eu não tô conseguindo ver. Mas aqui tem bacia, né? Como eu falei pra vocês, algumas cestinhas, ó. Organizadores. Esses daqui estão de 20. É. 6,50. Tá aqui. E aqui tem mais coisinhas, ó. Brinquedos infantis. Velas... Fake, né? Ó. Esses tic-tacs aqui de cabelo também que são bem úteis. Tá tudo aqui por 4 reais. Mas piranha de cabelo. Coisinhas assim pra festa no geral. Vocês encontram aqui, ó. Tem flores também artificiais. Tá? Tá 4 reais a unidade. Dá pra decorar aí um cantinho bem bom. Tem essas cestinhas também, ó. Tipo pra festa, sabe? Pra servir. E tem de cor, né? Tipo coloridinha. E tem temática. Mais cestinhas ali, ó. Uma variedade bem boa, viu, gente? Por aqui. E é isso. Mostrei pra vocês as novidades. Mostrei coisas que tem aqui de utilidade. E é isso, meu povo. Espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo. Que Deus abençoe demais a vida de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.